Isso cumpria as profecias do Antigo Testamento, como em Zacarias 9, que diz Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. A escolha de um jumentinho, um animal associado à humildade e ao trabalho, constratava com a imagem de um rei militar montado em um cavalo, e se enfatizava a humildade, o serviço de Jesus, em oposição a uma noção poder terreno. Significado número 3, mensagem de paz. Montar em um jumentinho também transmitia uma mensagem de paz, já que os reis que montavam em cavalos, frequentemente simbolizavam guerra e conquista, enquanto o jumento era associado à paz e à reconciliação. Alegra-te muito, hein?